Música Quero ver o barulho só Contra todos Música Eliminem tudo que virem Música Aquele agüera fazendo um barulho Beleza Chupa Beleza que ele tem de conta Ela é boa Tá cega? Cega E ai gente, não vai andar não? Tá andando Tá andando Eu vou gravar a partida Pra não ficar feio pra você, tá bom? Eu matei na barriga Dava pra matar na barriga Acertou? Não Fez um barulho de acerto Fez um barulho Mano Que barulho baldito é esse? Sai Aí agora Agora você ficou marcando Tem que ser argentino, não é o socorro Vai Arrutinado Eu vou te abencar Que barulho Tá correndo A mira sobe velho, a mira sobe no controle, é um cocô quando cê tá uma furanhada velho Não tá não, não, tá de boa, oxe, você trocou de arma? Não, aí que eu tava com a secundária na mão pra correr mais rápido Ah tá, nossa que bosta, nossa matei cego, chupa, morreu cego ainda Eu entendi que você de costa pra mim, eu não consegui desreputar Seu boneco lagou na minha frente, deu um dois dash pra frente Poxa, você que é o roxo, não devia tá lagando pra mim Eu não sou roxo não, cara, é... Você tacou o decoy, é? Não Acabou a bala não é? Era a última Ai... Você sumiu velho, a mira fecha muito, não dá pra ver Ah, mas é que eu ia ficar sem bala quando carregou Ah, sou bozo né? Mano, que porra de flecha chata Oxi Como você fez isso? Eu tava correndo Ué, eu pedi você correndo Nossa, mano Você me deu a coronhada e me finalizou, mano É muito errado isso Essa foi muito mentirosa Toma, trouxa Mano, essa arma é roubada Na moral, velho Na moral, velho Tô pegando a granada do banco, velho Ai, tô cego dos olhos Ai, tô cego dos olhos Tô cego Tô cego Eu me ceguei, velho Eu vou buscar não, eu tô com o cego Eu tô... cego Tô cego Tô cego Tô cego Tô cego Tô cego Eu tô cego Todo ralfado Tancou Sabia Eu não vi mano Nossa peruquei Ai Ai Que bosta Eu achei que você estava na outra coluna Se eu tivesse andado para a frente eu não teria Arrumando para explodir essa bota O outro cano 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 Continua assim Tentou ele de recuo Nossa ela fica maior pequenininha Não É endovado Ela fica pequenininha Não briga É 2 Na hora que eu apertei Na hora que eu apertei Mas mentira Eu era para os 2 morrer O cano quer silencio O outro cano Ai Homem-bomba! Homem-bomba! Ah mano, esse é o ED safado Sumiu mano, é o ED não Não tô de... ah, filha da puta Cego! Cego! Mano, você tomou um ED cego, velho Essa foi foda Ah, de novo? Não é que foda, velho Cruzão, velho Corre! Corre numa parede Só porque eu matei cego, agora quer me zoar, velho Ah, espapiu? Ah, mas eu zoava Mano, essa algo é ruim, velho Tem esse tipo de confronto aqui, mano Olha lá, eu não tô de ED Ah, mas eu taquei a granada, certo? Deixa eu... E tudo, mano Mano, tu esquivou de 3, velho Vai pro inferno, mano Ai cara aí Ai, me dá cego Mano, tem muito corpo Toma Beleza, você sabia que era eu, velho Eu já sabia que era você Apareceu o nome? Ah, você me viu Ah é, foi foda, né? Ainda demorou um ano Olha, tancou Viado Ai! Puta, come essa... Como é que ele... Não é? Não é? Mentira, mano Que trocação, mano Menos de 1 minuto Gente, ficou aqui Olha aí Olha! Tancou, velho Tancou aqui em uma roupa, velho Aita, que erro Errou a granada Errei Ficatou na coluna e voltou Ela de novo Tá, velho Tá, velho Ok, vagabão Corram! Prostou, 21 Fuguei Deve ter ganhado, sim Só mais 15 segundos Ai! Pô, cuzão, velho Você chupa o que inteiro Tá de raiva Não Foi no... Trouxa Ok Ganhei, trouxa Vou gravar e vou mandar pros moleque ainda Dando um pau no Victor Opa Você tá de PC Foda-se Você tá de PC Foda-se Perdeu O melhor melhor do mundo Perdeu Chupa Dê like no canal Tchau 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 Tchau